Salve Maria! Amigos, eu sou o padre Lúcio Sesquim e nós estamos começando agora a nossa novena de Nossa Senhora de Fátima. Estamos no mês de setembro. Setembro, pra mim, é um mês muito bonito, porque particularmente eu também celebro o Dom da Vida no mês de setembro. Setembro é o mês da Bíblia, nós meditamos sobre a Palavra de Deus ainda mais fortemente neste mês e dedicamos todas as nossas orações à Virgem de Fátima. Eu convido você a começar mandando as suas intenções pra mim. Ligue agora pra 11 4200 8080 e deixe o seu pedido. Fale, eu quero que o padre Lúcio reze por mim e elas anotarão o seu nome. Com muito carinho, com muita esperança, vamos agora oferecer as nossas orações à Nossa Senhora de Fátima. Ave Maria! Ave, 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 ave Maria! Ave, 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 ave Maria! Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade, santidade de vida e oração por nossas famílias, pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Passamos agora a oração preparatória, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa teneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Amados irmãos, como vocês sabem, vocês é quem patrocinam a novena de Nossa Senhora de Fátima. Ela só é possível porque vocês nos ajudam. Quando você se torna um sócio da nossa novena, filho de Fátima, você recebe esta cartinha direta, a cartinha da novena de Nossa Senhora de Fátima. Todas as pessoas. E ao abrir, nós encontramos uma saudação e a grande oração de Nossa Senhora de Fátima. Oração que agora faremos juntos. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática de vosso Santo Rosário, infundir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por essa devoção por vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça. Peça agora a sua graça. Que vos pedimos, se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossa alma. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. A igreja nos ensina que Nossa Senhora é a nossa mãe, aquela que vem orientar seus filhos e guiá-los no caminho a Jesus. São tantos os desafios da vida, mas são ainda maiores os frutos da nossa devoção. Deus nos ama e deu a sua vida para nos salvar. Hoje, primeiro dia da nossa novena, pedimos a graça de um coração que busque agradar a Deus, um coração puro e fiel, que saiba viver no amor e na graça. Saibamos reconhecer o valor da penitência e a necessidade de reparação de tantas ofensas proferidas ao nosso Senhor, nosso Salvador e também a sua mãe, Maria Santíssima. O tema de hoje, amados irmãos, é penitência e reparação dos pecados. Nossa Senhora de Fátima apareceu para três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, em 1917. Mas sua mensagem é muito atual. Nossa Senhora pede que seus filhos se voltem para Deus e para a igreja de coração sincero. Ela nos chama a oração, a penitência, a conversão e reparação pelas ofensas que diariamente o seu imaculado coração e o sagrado coração de Jesus sofrem. Sendo assim, a devoção à Nossa Senhora de Fátima leva o fiel para o encontro pessoal com Jesus e tem como finalidade levá-lo para o céu. Ao longo dos nove dias, vamos rezar e pedir à Nossa Senhora de Fátima que nos ajude a sermos perseverantes na fé, audazes na esperança e zelosos no amor. Rezemos. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe dos pobres pecadores, que aparecendo em Fátima, deixastes transparecer em vosso rosto celestial uma leve sombra de tristeza para indicar a dor que vos causam os pecados dos homens e que, com maternal compaixão, exortastes a não afligir mais a vosso filho com a culpa e a reparar os pecados com a mortificação e a penitência. Dá-nos a graça de uma sincera dor dos pecados cometidos e a resolução generosa de reparar com obras de penitência todas as ofensas que se inferem a vosso divino filho e a vosso coração imaculado. Consagração ao Imaculado Coração de Maria A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele, elevados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Amém, Amém Maria O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, Ele lhes disse, Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, Ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo, Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem em si? Com dez mil homens, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, não podemos ter os pés em lugares diferentes. É impossível ficar em cima do muro. Jesus nos pede o mínimo, o necessário para segui-lo. Desapego e até da própria vida, tomar a cruz. Não é buscar o sofrimento, mas é estar com Jesus caminhando para onde Deus quer, com confiança. Ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Abá, Papaizinho, nós aprendemos isso. Aquele que calcula, que sabe que a vida cristã exige renúncia, não irá se decepcionar. Entretanto, eu não posso dizer que sigo a Jesus, se estou com um pé perto dele e outro pé distante. É impossível, cairei. Os pés têm que estar consoantes, em sintonia, juntos com os do Senhor. Amém. Benção do Santíssimo Tão sorrindo e sacramento Adoremos deste altar. Pois Antigo Testamento Eu amouvo seu lugar Venha a fé, o suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na trindade, eterno amor. Ao Teu julho, querido e lutemos, alegria ao grumo do amor. Amém. Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos, Senhor, que neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de Vossa paixão. Concedem-nos a graça de venerar, de tal modo, os sagrados mistérios de Vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós os frutos de Vossa redenção. Vós viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de Sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o Seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Façamos o nosso ato de louvor. Bendito seja Deus. Bendito seja o Seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o Seu sacratíssimo coração. Bendito seja o Seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua santa e imaculada conceição. Bendita seja a sua gloriosa assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos Seus anjos e nos Seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa. Sobre o nosso Bispo, o nosso Parco e todo o clero. Sobre o Chefe da Nação e do Estado. E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade. Para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil. Este arcebispado, a paróquia em que habitamos. E a cada um de nós em particular. Bem como a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar. Ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna. Amém. Agora, amados irmãos, façamos juntos a oração que o anjo de Portugal ensinou aos três pastorzinhos. Rece comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Momento de recebermos a bênção também da água. E agora, Senhor Jesus Cristo, nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós. Senhor, fazei que as pessoas que beberem dela, vossa criatura, possam receber os benefícios espirituais e corporais. Abençoai, Senhor, a nossa água, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, diante de vós, pedimos que abençoeis todos os filhos de Nossa Senhora de Fátima, os fiéis evangelizadores que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar. Abençoai, Senhor, as suas famílias, em especial aquelas que trazemos e cujos nomes estão em cima do altar ao vosso lado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida de todos nós, pela vida dos filhos de Nossa Senhora de Fátima, que são os vossos filhos. E eu aproveito para agradecer também três devotos de Nossa Senhora de Fátima. Maria Zelay de Nicolau da Silva, de Fortaleza, Ceará. Tamar Regina Santana, de Serquilho, São Paulo. E Cristiane Santos, de Solidão, Pernambuco. Deus os abençoe. Amém. Amém. Amém, Maria. A Mãe que acolhe. Querido irmão, eu quero rezar pelo dom da sua vida. Nós temos um carinho muito grande com você aqui na novena de Nossa Senhora de Fátima. Portanto, você que está fazendo aniversário neste mês, vai receber o nosso cartão, já que você é um sócio evangelizador da nossa novena. Aqui no verso estará o seu nome, nossos votos de parabéns e uma mensagem carinhosa. Pelo dom da sua vida, rezemos agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, abençoe todos os aniversariantes deste mês. Amém. E é nosso desejo rezar pelas pessoas que são filhas de Fátima, que também colaboram com a nossa novena. Eu vou pegar cinco nomes, partilhando também com vocês. Cinco, porque é o número de mistérios que rezamos no Santo Terço, que Nossa Senhora de Fátima pede. Então, aqui estão alguns nomes das pessoas que estão nos ajudando. Vamos conhecer nossos irmãos. Terceira intenção. Quarta e a quinta. Mande a sua intenção também para mim. Escreva através do endereço que está aparecendo na tela. Ligue 4200 8080. Ana de Fátima Bezerra, de Rui Barbosa, Rio Grande do Norte, está pedindo em oração pela família. Amém, Ana de Fátima. Deus abençoe. Também, a Kelly de Souza, de Franca, São Paulo, está pedindo oração pela família e pelo fim da pandemia. Vamos rezar, Kelly. Agora, a terceira intenção é da Elza Eliana, de São Paulo, capital, que reza em ação de graças. Muito bem, Elza. Deus seja louvado. A quarta intenção é da Verônica Maria, do Amaral Souza, de Recife, Pernambuco, pedindo por saúde. E, finalmente, a quinta intenção, Suzy Rebeca Salazar, de Araújo, de Belém, do Pará, que também pede saúde. Mãe de Fátima, acolhe nossas preces. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, ave, ave, ave Maria Queridos irmãos, vocês que são filhos de Nossa Senhora de Fátima e que nos ajudam com a nossa novena, Neste mês de setembro vão receber este material, olha que lindo, Nossa Senhora de Fátima com o terço em mãos, flores ao redor, lembrando que cada Ave Maria é uma rosa que oferecemos a Nossa Senhora de Fátima. Este é o boleto do mês de setembro e quando você abre você encontra uma oração, essa oração chamada de oração jubilar de consagração a Nossa Senhora de Fátima, nós faremos agora. Você que está com o seu material em mãos, pegue-o e vamos rezar juntos. Salve Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, Mestra do anúncio da boa nova do Filho, Sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, ser o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos na fé, na esperança e no amor a ti me entrego. Unido aos meus irmãos por ti, a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós e por todos os filhos que ajudam a tua novena. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de conversar com vocês sobre o período que estamos passando. Nós sabemos que o mundo está vivendo períodos de dificuldade e a novena de Nossa Senhora de Fátima só existe graças a você. Você é o nosso único patrocinador. Se você não nos ajuda com a novena, nós corremos sim o risco de não termos a novena no ar. Mas como eu acredito na Divina Providência, como eu acredito que você também ama Nossa Senhora de Fátima, ama a Rede Vida e ama a novena oficial da Padroeira da Rede Vida, essa é a novena dela. Eu tenho certeza que você vai nos ajudar. É por isso que, humildemente, eu peço a você, não faria assim se não fosse necessário, mas é necessário. Eu peço que você ajude a novena. Ligue agora para 11 4200 8080. Ou se comunique também através do WhatsApp que está aparecendo na tela. Muito importante. Quando você fizer isso, deixe claro. Eu quero ajudar a novena de Nossa Senhora de Fátima. Deixe clara a sua intenção para que esta novena continue existindo. Tudo isso feito para você com amor. Deus lhe pague. Amados irmãos, estamos terminando a nossa novena de Nossa Senhora de Fátima. E nos encontramos para rezar o Santo Terço, se Deus quiser, todos os dias na Rede Vida, a pedido da nossa mãe. Nosso encontro acontece de segunda a sexta-feira, ao vivo, às seis da tarde. E aos sábados, às quatro e meia da tarde. Aqui na nossa novena de Nossa Senhora de Fátima, eu desejo também rezar pelas suas intenções. Escreva para mim. Você pode usar o site pelavida.redevida.com.br ou nosso WhatsApp 11 913 01 1894. No próximo programa, também teremos um tema todo especial dedicado para você. Rezando juntos como Nossa Senhora sempre nos pede. Que Deus abençoe. A Virgem de Fátima lhe conserve. Salve Maria. Amém, amém, amém! Ave Maria, ave, 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 ave Maria, ave, 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 ave Maria. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Acesse pelavida.redivida.com.br e faça o seu cadastro.